Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele e no vídeo de hoje eu dormi na minha avó hoje, mas aí eu vim em casa porque eu consegui uma entrevista já cedo pra vir fazer no Campolim e eu vou lá fazer a entrevista, só que eu vou de a pé porque eu não tô com dinheiro pra ônibus. Então eu já acordei mais cedo, aí agora eu vou tomar um café, tomar um banho, me arrumar e ir. Na verdade é duas e meia, então não vou tão agora, mas eu vou tentar ir uma hora mais cedo porque eu vi no Google Mapas dá uns 40 minutos, então não posso me atrasar. Eu fiz bastante entrevistas essa semana, sempre fiz pra Flex, fiz uma pra Marilha e Fernando e vamos ver o que dá. Essas duas que eu falei foram de aprendiz. O problema é que as pessoas mandam a vaga e é muita gente que eles querem que vá ao mesmo tempo, sabe? Selecionam. Aí fica complicado porque é muita, muitas pessoas pra uma vaga. Agora eu vou esquentar meu todinho, depois eu tomo um banho e eu volto aqui falar com vocês. Prontinho, voltei, agora eu já tô arrumada. Vocês devem pensar que eu tô com a mesma blusa, né? A mesma blusa mesmo, que eu achei que ia combinar com essa calça aqui que eu tô vestindo. Então eu vou assim mesmo, aí só vou ajeitar a blusa, né, na hora pra ficar bonitinho. Meu cabelo não tá com chapinha, então... e eu não vou fazer chapinha. Eu pensei em fazer caixas, mas eu acho muito... que vai demorar um pouquinho, então é melhor não. Aí agora eu tô lavando roupa, aí eu vou já mostrar alguma coisa na casa da minha avó e aí eu vou pra entrevista. Aí vamos ver o que dá. Gente, eu fiz... nossa, várias entrevistas já. Eu tô cansada de fazer entrevista já, porque, tipo, você vai na entrevista, você tenta dar o melhor de si e, tipo... Aí eu não sei se de cá, sabe por quê? Quando surge uma entrevista, surge outras junto. Aí, tipo, ou você tem que cancelar uma e na outra. É complicado. E aí ontem eu fui fazer na Flex, né, nossa, a gente tava chovendo. Meu tênis ensopou tudo, a minha meia molhou toda. É... nossa, foi complicado. Aí, tipo, cheguei lá 10 minutos atrasada ainda. Nem fiz maquiagem dessa vez pra ir na entrevista. Só tratei meu rosto com creme e passei uma corzinha na boca e encurvei os cílios com Curvex, mas nada. Mas é isso, daí qualquer coisa eu acho que eu faço um penteado no meu cabelo, pra também não ir assim, né. Mas é que não é lugar de comércio, é... Não é de comércio alimentício. Então não tem problema ir com o cabelo assim. Mas mesmo assim, depois eu conto mais pra vocês ou talvez eu grave um pouquinho. Agora eu já saí de casa e eu tô indo lá. Gente, eu pensei que era design, tipo, de criação de conteúdo. Aí eu fui precisar o nome do lugar. É design de sobrancelha. Ah, mas tá ok, agora eu já tô indo, né. É quase uma hora e eu tenho que estar lá duas e meia. Mas como eu tô indo de a pé, eu já tô indo. E é isso, eu não vou gravar muito no caminho, porque... É ruim que tá gravando com o celular na mão assim no caminho, mas tá bom. Depois eu mostro o conteúdo pra vocês. Eu tô sem o sinal do GPS. Eu só tô com os prints que eu tirei do local. Eu não sei pra onde ir agora. Eu tô me virando, tô perguntando, né. Nas lojas, assim. Bom, agora vai ter uma virada aqui que eu vou ter que ver pra onde é que eu vou. Minha sorte, a bolinha do celular tá mostrando onde eu tô. Então meio que eu consigo me localizar. Eu sei que eu tenho que ir reto agora, mas vamos ver. Nossa, tem uma sunha bem bonitinha por aqui. Eu nunca tinha passado por aqui. Realmente... Bom, eu tô indo por onde o GPS me levou, né. Mas na hora de ir embora, daí eu vejo o melhor lugar pra mim. Tá com tempo de chuva. Tem gente que tem dinheiro, né. Porque, tipo assim, hoje é uma quinta-feira. Aí você passa na frente dos lugarzinhos e tá tudo lotado. Ainda, tipo, é o quê? Menos de duas horas da tarde. Eu acho que agora eu encontrei a avenida. Ah, tá. Agora eu tô indo certo mesmo. Porque ele já é o Sesc. Que é passando o Sesc. Então eu tô indo certo. Ali agora eu não sei por onde eu vou estar embora. Aí eu vou ver aqui, né. No Google Maps também. E assim... Eu pensei que era design gráfico. É design de sobrancelha. Mas depois eu conto melhor porque eu tô andando. Em Boca, vai, arruma. Me virei. Aí eu caí, tipo, no mesmo lugar quase que eu já tinha passado outras vezes. Ou seja... Olha, eu tô conseguindo me virar sozinha. E eu conheci agora vários lugares de Sorocaba que eu não conhecia antes. Então meio que eu já tenho uma base por onde andar, né. Essa avenida aqui, eu já vim nela outras vezes. Porque eu vim fazer entrevistas aqui perto. De casa. Aí teve um negócio pra fazer um teste lá, né. Que tinha conta de matemática. Rabisquei toda a minha mão pra fazer. Nossa. Eu andei só essa semana. Eu andei pra caramba a pé. Eu andei agora, tipo, o que? Foi duas horas a pé. Porque, tipo, mais ou menos. Dá 40 minutos. Pra ir e uns 40 minutos pra eu voltar. Só que eu levei mais. Nossa, eu tô cansada. Agora eu já tô chegando perto de casa. Aí chegando eu vou editar vídeo pro canal. E resolver as presenças, né. A vez de chegar. Aí agora eu vou recolher roupa. Vou ver se tem alguma coisa pra comer. Que eu já tô com fome, tô cansada. Aí eu vou editar vídeo e provavelmente estudar um pouquinho também. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Foi um vídeo curto, rápido. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal porque é de graça. E siga a gente no nosso Instagram. Arroba Diariamente Curioso. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.